Na manhã desta terça-feira aconteceu o primeiro Café com Negócios. Promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Lauro de Freitas, em parceria com a CDL, o evento faz parte de uma agenda pensada para aproximar o poder público da classe empresarial do município. Na ocasião, empresários do ramo contábil se reuniram com o secretário da Fazenda, Luiz Antônio, para tratar de assuntos como a tributação no município. É de suma importância, porque o relacionamento do dia a dia entre nós da contabilidade, dos escritórios de contabilidade com a prefeitura, às vezes se torna meio difícil. Nós não temos esse acesso aos secretários, a não ser nessas ocasiões, nessa reunião. A Associação Comercial promove um encontro entre a classe empresarial, o governo e a sociedade civil organizada, o terceiro setor, visando discutir sobre a cidade, que cidade nós pretendemos ter. Inicialmente, os contadores apresentaram a demanda de uma aproximação de conversar com o secretário da Fazenda. Exatamente é isso que nós estamos fazendo hoje. CDL, a Associação Comercial, chamando o governo para conversar. Não visando apontar falhas nem limitações, mas esse é o quadro, os números são esses, como é que nós vamos trabalhar e agir. O presidente da CDL, de Lauro de Freitas, ressalta a importância da presença dos empresários e reforça o convite. Um evento como esse, a importância é dar valor ao empresário, mais uma vez, fortalecer o relacionamento com o poder público, o terceiro setor. E eu convido você, empresário, a participar dos eventos. A Associação Comercial, com o CDL, em parceria com o Rotary, em parceria com o Sebrae, está fazendo um tudo para que vocês venham participar.